Já se passaram alguns dias do dia que nos conhecemos, na verdade, alguns anos, passamos por muitos momentos felizes de aprendizado e momentos que nos fizeram amadurecer. Já se conhecemos há muito tempo, a partir daquele momento, iniciou a nossa amizade, a nossa parceria, as nossas festas, nossas paqueras e o nosso amor. Quero lhe agradecer por nossas conquistas, por me escolher como ser sua esposa, pelos planos que temos para o nosso futuro. E com a bênção de Deus, hoje ainda mais com a chuva, gostamos de amar, viver e começar cada dia juntos. Te amo muito. Você é muito especial para mim, é a mulher que eu sempre sonhei. Tenho um jeito tão bem de cuidar de mim, um jeito carinhoso, amoroso, que me faz tão bem. Eu prometo te amar, te conquistar todos os dias, te fazer sorrir, te fazer feliz todos os dias da minha vida. Te amo. Te amo. Te amo. Tchau. 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 Algumas pessoas perguntam, mas gente, é preciso casar? E eu digo que sim, é preciso casar sim. Porque enquanto você não casa, é como se você dissesse para outra pessoa que você está com as opções em aberto. Agora, quando você se casa, dizendo, tu é a minha escolha para a vida inteira, vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Tchau. 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 Obrigado por assistir